Fabrício S.B. encontrou este enorme sobrado do início do século 20. Ele é datado no ano de 1917. Este sobrado chama a atenção não somente pela sua exuberância, mas principalmente por sua arquitetura antiga. A parte de baixo funcionava um armazém de secos e molhados. Com uma arquitetura neoclássica, este esplêndido sobrado está se perdendo com o tempo. Acompanhe agora com a gente mais essa exploração. Olá pessoal, eu sou Fabrício S.B. trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, encontrei aqui esse antigo casarão aqui, muito top. Ele tinha uma parte de fora que era tipo uma mincearia e tem esta parte aqui. Tem uma escadaria aqui que vai dar para a caixa do casarão. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui para o lado de fora. primeiro. Aqui tem uma parte aqui. Uma passagem subterrânea. tem outra aqui. Casarão, pessoal, eu vi aqui na fachada e perguntei a um senhor também ali. Construído em 1917. Então, já é um casarão centenário. Uma janela. Aqui tem a parte de fora aqui. Vou dar uma olhada ali. Mas eu vou, antes de olhar ele todo, eu vou dar uma olhada primeiro. Aqui tem a parte de baixo. O casarão todo é assoalho. Eu estava torcendo que não fosse. Assoalho aí está todo podre. Aqui tem uma... Olha que legal. Fizeram isso aqui. Um muro de arrimo. E ali é a rocha, pessoal. O casarão fica em cima de uma rocha. Isso aqui é uma rocha. Isso aqui é tipo um muro de arrimo. Para quem não sabe o que é muro de arrimo, procura aí na descrição aí no Google. Procura aí muro de arrimo. Então, vocês vão saber o que é. Aqui tem uma escada. O maior aspecto da escada. Já está toda cheia de mato. Eu vou tentar subir para mim ver o que tem lá de cá. A curiosidade é muito grande. Hoje é uma... Parece que é uma... Desbravação na Amazônia. Pessoal, aqui é outra parte da casa. Eu vou dar uma olhada aqui para não precisar voltar de novo. Aqui já estou em cima de uma rocha. Ele construiu a casa em cima de uma rocha. Aqui, pessoal. Aqui é a continuação. Eu procurei saber mais sobre a história do lugar. A pessoa só sabe dizer sempre. Porque é 1917, mas... A pessoa não sabe dizer mais nada. Pessoal, olha aqui. A situação. Eu não tenho coragem de andar nessa soalha aqui, não. Sei lá. Aqui tentaram fechar a porta. Ali tem outra. Um grande janelão. Deixa eu tentar encaminhar. Ver se eu consigo, né. Em cima da coluna. Ó. Aqui está a parte da restante da casa. Isso aqui parece uma grande sala. E aqui acho que é uma cozinha. Aqui já é chão. Tranquilo. Agora está no chão. Aqui, pessoal. Tem a parte dos fundos. Do casarão. Aqui tem umas plantações aqui. Aqui é o detalhe da porta. E aquele janelão ali. Muito top. Em 1917, então não teve escravos aqui. Eu estou aqui, pessoal, numa localidade chamado Rio Preto. Não sei quantos quilômetros de campos que eu não marquei, mas muitos quilômetros de campos. Aqui está um tanque bem antigo. Muito antigo o tanque. E aqui, como você pode ver, tudo detonado. As aves já caíram. Vamos olhar os banheiros agora. O banheirinho agora. O banheirinho. Isso aqui. Um azulejo top. Azulzinho. Azul piscina. E o banheiro. Amarelozinho bebê. Muito show. E aqui está. Aqui é um box. Pequeno box. Aqui é saboneteira. Bem antiga. Muito tempo que eu não vejo uma saboneteira dessa. Aqui está o ralozinho. No meio ali centralizado. E aqui está. O cagote. Também amarelinho também. Lentinho. Cheio de merda dentro. Aqui está o bidê. Pessoal sabe para que funciona o bidê. Conhece para quem em outro vídeo. Desculpa. Perdão. Aqui dentro está com muita poeira. Aqui era um lavatório. Provavelmente. Mas já roubaram. Só ficaram o ferro dele e a sustentação. Aqui o porta papel. E aqui eu acho que ficava toalha. Uma toalha de rosto. O daqui já quebrou. Era louçazinho. Isso aqui é uma curiosidade. Bem interessante. Aqui eu acho que ficava tipo uma caixazinha. Uma caixazinha para poder dar descarga para esse vaso aqui. E aqui ó. Provavelmente dentro da caixa tinha uma boia. Ali o cano de água bem ali ó. Ela enchia isso daqui. Aí quando ficava cheia a boia parava a caixa. Aí não transbordava. Aí quando a pessoa vinha fazer aquele cocôzinho. Aí dava descarga aqui. Estava muito antigo. E havia aquela outra caixazinha que fica lá em cima. Aquela mais. Não tão antiga assim. Que ficava um cano descendo. Isso aqui já não tinha um cano. Ou tem. Acho que o cano era externo. É. O cano ficava por fora também. O mesmo modelo. Só que tem aquela sustentação aqui. Esse ferro ali. Ficava muito antigo. Agora. O dilema agora de andar aqui ó. Será que eu consigo chegar lá? A sualha. Eu tenho muito medo de levar a sualha podre. A queda. Você não sabe em cima de que que você vai cair. Aqui ó. Já não tem mais nada. Aqui é uma sala. Uma pequena. Olha lá. Dá para poder passar aqui. Para olhar lá. De novo. Segunda aventura hoje. Nem vai que a sualha. Aqui pessoal. Aqui. fecharam essa abertura aqui ó. Fecharam. Não. Não tem como ir para lá. Agora tem como vir para cá. Tem uma porta. Aqui tem uma outra porta também. né. A gente fica tentando adivinhar os combros. O que que era. Mas. Aqui tem um ilustre pessoal ó. E olha. Olha o teto. Como é que é. Todo de forrado. Era forrado de madeira. E olha as cantoneiras nos cantos. Aquelas. A sanca. Sanca toda de madeira. E olha o tamanho da janela. janela. Janela top. É muito grande. Deixa eu continuar. Andando aqui um pouquinho. E o que que tem aqui. Aqui já. Essa parte já riou pessoal. Era a continuação da casa. Mas já caiu. E aqui ó. Eu acho. Não sei se vai dar para eu. Subir lá. Tem uma escada lá fora. A casa. Alguém morou aqui. Depois de um certo tempo. E dividiu a casa. Aqui tem um pano branco. Um pano parece. Tipo uma fantasia de carnaval. Alguma coisa assim. Agora eu vou sair. Eu vou lá pela frente. Que é melhor. Olha só. Que aventura. Pessoal. Se inscreva aí no canal pessoal. Me ajuda aí. Porque. Olha a aventura minha hoje. Eu trouxe. Eu trouxe a patroa. A patroa hoje. Eu não quero nem sair do carro. Tá com medo da Amazônia. Ai. Tô. Tô todo enrolado aqui ó. Um tripé ó. Vocês podem ver. Um tripé não. se porra agora foi só olha só que bacana é esse casarol o número eu vou colocar o zoom aí o número 1 tá aqui ó 1917 e olha o detalhe da escada cara me apaixonei pelo lugar diz que tem um projeto do pessoal fazer uma reforma isso aqui mas essa promessa já tá alguns anos já e cada vez mais o casarol piora eu acredito particularmente que não vai reformar porque se ele não reformou quando ele estava em melhores condições agora que tá muito pior porque ele haveria de reformar acredito que não é só que interessante e é do lado uma igreja aqui tá uma igreja grande aqui é uma igreja do lado ali e aqui pessoal 1917 e aqui tá o detalhe da da sacada varando e aqui tá a rua ali tá o carango a pessoa que fizeram isso aqui rumo a rua agora vamos olhar aqui pra ver se dá pra andar aqui pessoal são as portas aqui ó no caso janela acho que é pra rua até que quando ela não tem sacada tô com medo isso aqui isso aqui é alta aqui é alta caiu um abraço olha só pessoal a sanca daqui é completamente diferente aqui tá o assoalho de madeira e olha o trabalho da sanca que tá muito bem trabalhado eu vou andar aqui eu vou andar aqui acender a antena pra ficar melhor acender a antena pra ficar melhor aqui estão as coisas aqui abandonadas infelizmente uma casa dessa eu queria encontrar os móveis da casa mas não tem um móvel aqui tá a janela que é muito top também janela um troço muito antigo agora eu queria encontrar os móveis não tem móvel nenhum aqui olha uma cozinhazinha aqui é troço mais moderno isso aqui funcionou alguma coisa aqui tem uma piazinha aqui puseram tipo uma cozinhazinha isso aqui provavelmente foi alugado por alguma empresa durante um tempo por isso que eles fizeram adaptação aqui ó essa parte aqui era aberta pra lá ó tinha uma passagem não sei esse pedacinho servia pra que mas provavelmente fechou isso aqui era um corredor pessoal do próprio casarão aqui o pessoal vinha aqui passava pra cá ficava naquela outra parte que eu passei agora e passava por aqui e ia pra lá essa parte aqui ó onde eu estou ó essa parte aqui essa abertura foi feita essa parede aqui ó essa parede aqui não foi não é dela da casa ela foi construída fizeram algumas modificações então esse corredor saia pra lá e vinha pra cá também com certeza isso aqui foi alugado fizeram alguma modificação uma olhada aqui canto pra ver o que que tem aqui também ó aqui fizeram também tipo uma aqui era um banheirinho pessoal banheiro com com um pote de vidro aqui tem um vaso aqui a abertura aqui do vaso cagote ficava aqui ó e aqui o lavadorzinho então fizeram banheiro um espaço de um e meio por um e meio mas de vidro quer dizer privacidade em ti nenhuma e aqui ó fecharam aquela porta ali fecharam tudo aqui então acho que já alugaram essa parte aqui e a outra parte acho que não era lugar mas tudo ficou abandonado casarão muito top eu vou ligar o K2 só pra dar uma não acredito que não tenha nada aqui dentro não passando o K2 aqui pessoal ó tá ligado mas não tô sentindo nenhuma vibração eu vou lá embaixo agora isso aqui pelo que eu vi tinha um armazém a parte de baixo da casa que nos casarões antigos chamavam de porão tem tipo um aqui não era porão mas era tipo um comércio que os donos da casa utilizavam porque a porta ela a casa ela é rumo pra rua aqui eu já vim pessoal vocês lembram no começo agora eu vou entrar aqui na parte do debaixo da casa essa aqui é de baixo da casa pessoal aqui ó tinha uma um tanque uma pia grande alguma coisa assim aqui tem uma peça de carro acho que é um um banco de carro antigo acho que era fusta e olha que aparelho bonitinha fizeram tipo uma uns detalhezinha legal aqui tá a porta pra rua e aqui tem umas coisas velhas aqui ó aqui tem pallet antigo tem um cachorrinho ali deitado aqui colocaram umas escoras aqui ó pra segurar porque o casarão tá caindo assoalho esse assoalho principal aqui é o que sustenta os outros intermediários aqui ó chegou a funcionar um bar em 2006 a Alemanha Copa do Mundo Alemanha 2006 chegou a funcionar isso daqui como um bar e aí bichinho dá um cachorrinho ali pessoal quer? vem? quer? quer conversa não aqui tem um negócio velho aqui tem um latão de óleo pneu aqui a porta eu fico imaginando um lugar desse aqui cheio de vida pessoas antigamente usava muito armazéns secos e molhados né imagina aquela paredão ali todo chapado de mercadorias as portas abertas as pessoas com mesas aqui a pessoa tomando uma cerveja hoje é sábado de manhã tomando uma cerveja conversando jogando conversa fora acabou tudo isso aqui ó é uma prateleira isso aqui onde guardava também mercadoria e aqui tem um uma coisa aqui ó refrigeração ali não diz o ano mas parece que o último funcionamento foi 2006 né vendeu uma uma pista e olha só como é que tá isso aqui aqui uma casa de abelha bem em cima pequena já tá seca aqui os cipó tudo caído vamos dar uma olhadinha aqui aqui é um banheiro cheio de mocego lá do outro lado aqui chumando bem pequeno aqui muito muito churro mas tá tudo abandonado o casarão ele tem uma visão sem olhos lá de fora uma visão bem bem soberana deixou cadarão de 1917 pessoal há muito tempo abandonado quer dizer só na última vez que foi alguém morou nesse local 2006 quer dizer já tá mais já tá quase 20 anos já abandonado 17 anos aqui pessoal tem a parte de fora mostrar o casarão por fora aqui tá tudo ele por fora hoje a tendência dele é só é só ruína pessoal eu vou encerrar o vídeo aqui comente o que vocês acharam desse local casarão muito legal isso aqui foi um achado não esperava encontrar isso aqui comente o que vocês acharam deixa seu seu comentário se inscreva aí no canal deixa seu like ativa o sininho de notificação fica todos em paz fui tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri